Eu sou feliz, sou muito alegre Pois eu sei que Jesus Cristo vive em mim Eu sou feliz, sou muito alegre Pois eu sei que Jesus Cristo vive em mim Eu vivia em um mundo de porcar Sempre tinha a canfona para mim Veja só o que aconteceu Hoje só quito e com orgulho canto assim Eu sou feliz, sou muito alegre Pois eu sei que Jesus Cristo vive em mim Eu sou feliz, sou muito alegre Pois eu sei que Jesus Cristo vive em mim Eu sou feliz, sou muito alegre Pois eu sei que Jesus Cristo vive em mim Eu sou feliz Eita glória a Deus, bom dia povo de Deus Deus abençoe sua vida Deus abençoe a sua família, os seus projetos, a sua saúde Inscreva-se aqui no canal e compartilhe esta mensagem com esta oração Pastora Jocanete, a paz do Senhor A paz do Senhor, pastor A paz do Senhor, família, pão da vida A paz do Senhor, ovelhinhas do coração Ovelhinhas queridas Pastor, eu tenho um ciúme dessa ovelha Eu também Pastor, pastor É muito bonitinha Todas elas Você sabe quem deu essa ovelhinha? Olha ali, amor Você sabe quem foi que deu essa ovelhinha? Essa daí foi Bernadette Olha, essa aqui bem gordinha, parece com você Olha, essa aqui é minha mimosa Parece com você, né, pastor Parece comigo Mas bom dia, bom dia Um beijo nas nossas ovelhinhas Essa é tomacinha, amor Essa aqui também, essa é minha imózinha Beijo Olha ali da Ana Paula Belani Tem todas as irmãs de Londres Representando cada uma de vocês A Yolanda Morgada, a Fátima Ramos Não posso falar nome não Senão vai causar ciúmes Vai causar ciúmes Eu tenho uma que eu ganhei de Marie também, viu? É Você tomou Olha como eu sou bonitinha Mas que o nosso Deus nessa manhã Possa abençoar cada lá Cada um de vocês Vocês vão comprando ovelha e mandando pro pastor, viu? Pode comprar Se eu te botar ela aqui Senão ela vai ficar na frente da imagem Essa é gordinha, essa É fofinha, ela Fofinha Mas tua gordinha não Linda Gordinha só as gorduras do céu Que nesse dia Deus possa abençoar cada lá Cada um de vocês Em nome de Jesus Em nome de Jesus Nós vamos trazer uma mensagem hoje Pra falar de algo importante, amor Que é sobre o poder que há na nossa palavra Uma palavra Uma palavra, é verdade Isso é muito importante pro crente Porque é uma aprendizagem, né? As nossas palavras têm muito poder Por sua palavra, Deus criou tudo que existe E suas palavras sempre se cumprem A palavra de Deus é viva e cheia de poder Jesus é a palavra de Deus Nossas palavras afetam nossas vidas E tem poder até sobre a vida e a morte A boca fala do que está o coração cheio Verdade Com nossas palavras podemos condenar Confessar Absorver Confessar Jesus Cristo como Salvador E ganhar a vida eterna Por aí você tira como é importante a gente saber O poder que tem nas palavras Veja o que está escrito no livro de Hebreus No capítulo 4, no versículo 12 Pois a palavra de Deus é viva e eficaz É mais afiada que qualquer espada de dois gumes Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito Juntas e medulas e julga os pensamentos E as intenções do coração Olha o poder aí Da palavra de Deus Aleluia Mas veja também o que está escrito aqui Em Provérbios 18 Versículos 20 e 21 Do fruto da boca enche o estômago do homem O produto dos lábios o satisfaz A língua tem poder sobre a vida E sobre a morte Os que gostam de usá-la Comerão do seu fruto Você está vendo aqui que a palavra está dizendo Que aquele que vai usar vai comer do seu fruto Ou seja, aquilo que você disser Você será responsável pelo que você está dizendo A palavra de Deus diz que toda palavra que sair da nossa boca Nós vamos prestar conta dela Você estava falando naquele versículo Provérbios 15 A resposta branda desvia o furor Mas a palavra dura suscita a ira A língua dos sábios adorna a sabedoria Mas a boca dos tolos derrama as túcias Olha aí A palavra de Deus está cheia de ensinamentos Para nós segurarmos Sabe? Para pensarmos no que vamos falar Para não prejudicar E não ser prejudicados Tiago, irmão de Jesus Cristo Escreveu no seu livro No capítulo 3 No versículo 2 Leia, amor Todos tropeçamos de muitas maneiras Se alguém não tropeça no falar Tal homem é perfeito Sendo também capaz de dominar Todo o seu corpo Está dizendo que o homem Quando fala homem é homem e mulher Que domina a sua língua Ele é capaz de dominar o seu corpo Ou seja, ele é sábio Ele tem o fruto do Espírito Santo Do domínio próprio Veja o que está escrito aqui Em Tiago 3 Versículos de 3 a 8 Quando colocamos freio na boca dos cavalos Para que eles nos obedeçam Podemos controlar o animal todo Tome também como exemplo os navios Embora sejam tão grandes E impelidos por fortes ventos São dirigidos por um leme muito pequeno Conforme a vontade do piloto Semelhante A língua é um pequeno órgão do corpo Mas sirva a gloria de grandes coisas Veja como um grande bosque É incendiado por uma simples fagulha Assim também A língua é um fogo E o mundo de iniquidade Colocada entre os membros do nosso corpo Contamina as pessoas por inteiro Incendia todo o curso de sua vida Sendo ela mesma Incendiada pelo inferno Eita Deus Aleluia Toda espécie de animais Aves, répteis, criaturas do mar Domam-se e tem sido domado pela espécie humana A língua Porém, ninguém consegue domar É um mal incontrolável Cheio de veneno mortífero Você viu que sabedoria essa palavra de Deus Dizendo que um grande navio Que está sem grandes mares Ele é dominado por um pequeno leme Verdade Olha que coisa interessante E essa palavra vai dizer que Todo animal que você coloca freio na boca Você domina ele Isso aqui é um exemplo É uma analogia dizendo Que se você coloca freio na sua boca Você consegue dominar a sua vida Não é verdade? Então nós temos que ter sabedoria Para saber que Este órgão do corpo É um perigo Porque se Deus diz Que nós vamos dar conta De tudo que sair da nossa boca Logo então A gente vai ter cuidado Para que ele não seja usado Para a nossa própria destruição Em Gênesis 1, 3 Deus disse Haja luz e houve luz Deus ordenou com a palavra Olha o poder da palavra Veja o que diz o Salmo 33, 6 Mediante a palavra do Senhor Foram feitos os céus E os corpos celestes Pelo sopro de sua boca Pronto Então Deus Como ele nos fez A sua imagem e semelhança Nos fez triunos Nós somos três em um Deus é Pai É Filho É Espírito Santo Nós Todos nós Somos Aleluia Espírito Alma e corpo Aleluia Se nós somos a imagem E a semelhança de Deus E há poder naquilo que Deus fala Também há poder naquilo que nós falamos Especialmente quando somos Filhos de Deus Então a gente tem que ter muito cuidado Para que a gente não faça Acontecer coisas desagradáveis No meio da nossa parentela No meio da nossa família Do nosso local de trabalho Para que a gente não seja visto De uma maneira Terrível Essa pessoa não é sábia Essa pessoa não tem inteligência Porque essa pessoa faz assim Faz assim Faz assim E aí O que é que vai acontecer? Nós vamos prejudicar a nossa vida E a vida das outras pessoas Com certeza Meu amado irmão Minha querida irmã Você já viveu situações Em que uma palavra Acabou com um acordo Que estava sendo feito Uma palavra É verdade Um contrato estava sendo feito Uma palavra Acabou com tudo Tanto da vida Como da morte Eu conheço uma história aqui Que eu não posso contar Mas eu quero só dizer Isso aqui mostrou Que uma igreja Foi fechada Por causa de uma palavra Então assim Você tem que ter cuidado Com o que você diz Com o que você fala Quando A palavra estava dizendo Em Tiago Que quando você domina A língua Você domina seu corpo Você domina sua vida E diz até que A língua desenfreada Ela é peçonhenta Ela é cheia de venenos Ela pode destruir vidas E isso é uma grande verdade Nós vamos orar agora Né amor É sim Vamos orar E pedir a direção de Deus Para nossas vidas Para que Deus tenha misericórdia De nós Que nessa manhã Quantas pessoas Não mais o dia já Exatamente Saindo dizendo coisas Que vão Que não deviam Destruir Que não vai edificar Pessoas que dizem Por exemplo amor Que é uma fracassada Que tudo que faz Não dá certo Para mim nada dá certo Tudo que eu faço Não dá certo Nada para mim dá certo Eu sou sem sorte Eu sou isso Não diga Não diga Diga profetize Decreto Você pode estar Num vale de ossos secos Como Ezequiel estava Mas profetize Deus está dizendo Profetize Para mim realizar Então não jogue Para cima de você Coisas ruins Não Profetize vitória E ela vai acontecer Vamos orar Dizendo Santo Pai Eterno e poderoso Deus Aleluia Seu nós pedimos Pai A iluminação Do teu santo espírito A direção Do teu santo espírito Para que estejamos Deus na tua vontade Pai Fazendo aquilo Deus que agrada O teu coração Porque pai Querido Deus amado Nós sabemos Pai Ah Deus Nós sabemos Que nós precisamos Deus Da tua direção Do teu amor Do teu carinho Socorre-nos Deus Socorre-nos Com a tua sabedoria Com teu olhar Misericordioso Socorre-nos Senhor Estendendo a tua mão Nos dando o teu santo espírito Para conduzir nossas vidas Oh Paisinho Nos ensina Frear a língua A só abrir a boca Para abençoar Pai Eu te peço No nome de Jesus Cristo Que teu nome Santo e poderoso Deus Esteja na nossa boca Que o Senhor Possa Senhor Honrar Tudo aquilo que falarmos E frear Senhor A nossa língua Quando vamos falar Alguma coisa Que não agrada Ao teu coração Porque tudo isso Pai É para a glória Do teu nome Que nós pedimos Por isso pedimos Pai Visita Senhor A nós Em todas as horas Que formos falar Para que sejam Palavras de sabedoria Que venham sair Da nossa boca Para a glória A Deus Do teu santo nome Que nós pedimos Senhor Visita-nos Pai Nos dá Deus A alegria Da salvação E da tua direção Abençoa Meu Paisinho Querido Meu Deus Amado Todos os nossos Dizimistas E ofertantes Todos os teus Filhos e filhas Senhor Que estão conosco Nesta obra Santa Que é a obra Da pão da vida Casa do Pai Abençoa todos Que tem propósitos Com esta obra Abençoa todos Que querem Abençoar a tua obra E todos Que oram Por esta obra Que amam ela Por saber Que ela é uma obra Do teu coração É isso É isso meu Paisinho Que nós pedimos E já agradecemos No santo e poderoso nome De Jesus Cristo Amém Amém Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Louvado seja o nome do Senhor Obrigado queridos A gente se encontra daqui a pouco No culto do lar Com a permissão de Jesus Cristo Eu e a pastora Angela Berto Vamos estar juntos Sexta-feira Bom dia Bom dia Sexta-feira Dia 23 de setembro Eita Jesus Sextou Como diz o popular Sextou 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 Rapidinho Beijo Beijo As nossas ovelhinhas Um abraço Cheio do Espírito Santo De Deus Para você que está conosco Um coraçãozinho Cheio É Do amor de Deus Do amor de Cristo Aleluia Eita glória Deus abençoe Fiquem na paz Até daqui a pouco No culto do lar Em nome de Jesus Com a permissão dele Ele é que pode Ele é que faz Ele é que é poderoso Ele é que está no controle Das nossas vidas Compartilhe Compartilhe E inscreva-se aqui no canal Ajude o canal a crescer Fiquem na paz Beijo no coração